É passei a mamãe Hoje é feia e tomei Meu pai e a minha mãe Não, meu pai te perdei a piscina daqui da vida real Daqui da vida real Mas eu vou começar com o vídeo Tá Tá ligado ali O papai e a minha mãe Não puxa direito esse carregador Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL